Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é dia 24, quarta-feira, e nós vamos agora juntos escutar este Evangelho para fortalecer a nossa fé. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo as margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes, escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeavam, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render trinta, sessenta e até cem por um. E Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os doze, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse, a voz foi dada o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse, vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles dos quais a palavra foi semeada, logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que recebem, os que receberam a semente em terreno pedregoso, são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não tem raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom, são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por 1. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e irmã, Jesus vai nos contar uma parábola. E ele vai dizer que o reino de Deus é como alguém que saiu a semear a semente, o semeador. E essa semente caiu parte à beira do caminho, outra parte em terreno pedregoso, outra em terreno espinhoso e outra em terra boa, onde produziu muitos frutos. E o que Jesus quis dizer com isso? O semeador é o próprio Deus, a palavra do Senhor é a semente e o Senhor é que sai semear através da sua igreja, através dos seus ministros, dos sacramentos, da palavra do Senhor. E a semente que cai à beira do caminho são aquelas pessoas que vão à igreja, mas que não escutam e porque não escutam também não obedecem. E não obedecendo vivem em pecado. A palavra que a semente que caiu em terreno pedregoso é aquela pessoa que escuta, mas vem a tentação, vem as fraquezas da carne e a pessoa porque muitas vezes se empolga, se entusiasma, deixa de seguir a palavra para seguir e satisfazer os desejos contrários à vontade de Deus. Depois vem aquela parte que caiu em terreno espinhoso, são aquelas pessoas que escutam, estão na igreja, se empolgam, até entram em alguma pastoral, fazem algum retiro, algum acampamento, participam de algum movimento concreto da igreja, mas de repente vem os problemas internos, familiares, até dentro da comunidade, as briguinhas, as disputas, ciúmes, inveja, fofoca, mentira, acusações e a pessoa acaba se desviando, desanimando e desistindo. E existem aqueles que realmente escutam e porque são humildes e estão na igreja não por causa do outro ou por isso ou por aquilo ou para satisfazer os seus desejos, mas para encontrar-se com Jesus, esses realmente produzam 100% daquilo que ouviram, amando, servindo e fazendo a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus vos abençoe, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Amém.